Rádio Vizela, sempre ligados consigo. O Executivo Municipal de Vizela aprovou por unanimidade na reunião desta terça-feira os procedimentos relativos à aquisição dos equipamentos que virão permitir a contenturização enterrada do lixo. Este é o tema que está na ordem do dia, uma vez que representará uma alteração no paradigma da recolha dos resíduos sólidos urbanos em Vizela e o que exigirá uma mudança na rotina dos munícipes do Conselho. Segundo o Presidente da Câmara, substituir o sistema atual da recolha de resíduos urbanos pela contenturização representa um investimento total de cerca de 525 mil euros. No entanto, este investimento será feito por fases. Dora Gaspar, vereadora do Partido Socialista, não concorda que assim seja. Está a ser protelado, segundo o caderno de encargos, com as provas que hoje foram aqui apresentadas, está a ser protelada à contenturização para 2023, a sua realização total. Do mesmo modo, não percebemos também quando em relação a esta matéria, porque é que há quatro meses a esta parte que falamos da aquisição de contentores e do lançamento do concurso para a recolha dos resíduos sólidos urbanos, e estamos com esse processo que vai demorar, se calhar, um ano, mais de um ano, com inaugurações sucessivas, provavelmente, dos mesmos contentores. E, portanto, estamos aqui a prolongar, porque não faz sentido. Aliás, a empresa que venceu o concurso público internacional para contentores enterrantes, e que foi apenas uma que concorreu a esse concurso internacional, e, portanto, fazia sentido ser lançado um concurso público único para a contenturização enterrada e semi-enterrada, e não protelar no tempo para lá deste mandato, porque foi para este mandato que este Executivo ganhou as eleições, e é neste mandato que a política da contenturização deve ser seguida. O Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vitório Salgado, disse que optou por outra solução para que a autarquia não fosse obrigada a recorrer a um empréstimo bancário. E achámos que, do ponto de vista financeiro, seria muito mais interessante fazer a execução dentro destes moldes do que a fazer na íntegra. Porquê? Porque, neste momento, a Câmara Municipal de Vizela não tem disponibilidade financeira para fazer a execução numa só fase da contenturização de todo o Conselho. Então, resolveu fazer a contenturização parcial nos seguintes moldes. Primeiro, fazer a contenturização no centro urbano, porque aqui é onde vamos obter a poupança. A Câmara deixa de ter os caminhões do lixo a fazer uma recolha seis vezes por semana e passa a fazer três vezes. Isto vai dar e vai criar uma mais-valia financeira que, no final de um período de, sensivelmente, três anos, vai permitir complementar e concretizar a contenturização no total. Este é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que, na realidade, nós não podemos avançar para uma contenturização total nas freguesias sem uma fase de adaptação. E, com isto, o que é que nós resolvemos fazer? Remover todos os contentores de superfície e colocar cerca de 66 contentores semi-enterrados, no sentido de começar a criar a habituação por parte de todos os vizelentes que vivem nas freguesias para, daqui a três anos, concluir na íntegra a contenturização, sendo que, neste momento, a recolha nas freguesias ficará mista. Sobre a contenturização do lixo, também se pronunciou, no final, a vereadora Fátima Andrada, em declarações à Rádio Vizela. Eu só tenho pena que ainda não tenha sido feito isso antes, porque nem em todas as cidades civilizadas, a recolha do lixo, a limpeza e tudo aquilo que diz, tudo aquilo que diz respeito à limpeza, diz respeito à saúde. Por isso, acho que peca por tardio e acho que é realmente para continuar e gostarei de ver a minha cidade, a nossa cidade, limpa. Isso, ter limpeza é também ter civismo, é também ter uma cidade mais civilizada, mais atrativa, mais acreditadora para quem nos visita. Contenturização no lixo por fases é opção do Executivo Municipal de Vizela, mas não agrada à oposição.